Beleza pessoal, meu nome é Euskio Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Esse aqui é o famoso Shopping Rio Mar, o maior de Recife. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava ali de cima, ó, gravando agora há pouco. Incrível. Valeu, Recife. Até a próxima viagem. Não sei quando volto, mas volta e meia, estou por aqui.